É preciso que as mídias sociais sejam parceiras da democracia e não se deslumbrem tanto com a monetização da mentira, porque esse é um problema. O engajamento no ódio e na mentira é muito maior do que na verdade, na informação racional. E, portanto, quando você começa a lucrar com o mal, nós temos um problema. Então, é preciso que elas tenham a percepção de que, se acabar a democracia, não vai ter rede social. Agora, ministro, aproveitando aí essa posição do senhor, eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta, fazendo um paralelo com o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter primeiro tentado fazer isso por MP, depois enviado um projeto ao Congresso Nacional justamente para dificultar a remoção de notícias falsas. Quando o senhor fala aí das pessoas envolvidas na disseminação dessas notícias, o senhor aponta, fanáticos, seguidores do presidente, mas a gente tem o presidente da Eu não falei seguidores do presidente, não, eu falei seguidores acríticos dos fanáticos. Mas a gente tem aí o presidente da república diretamente envolvido com o projeto de lei do executivo enviado ao Congresso para dificultar a remoção de notícias falsas. Que recado o senhor deixa aí para o presidente Jair Bolsonaro diante desse movimento? Não, recado para o presidente Bolsonaro não é o caso, mas eu acho que esse episódio traz uma lição, uma constatação muito importante. Há um filósofo do direito que diz que é a violação que dá vida à norma. Ou seja, uma norma que ninguém viola, ela fica esquecida lá num canto. E eu acho que aconteceu isso. O presidente, de fato, mandou uma medida provisória, que de certa forma facilitava a disseminação de fake news. O que aconteceu? A imprensa imediatamente gritou, a sociedade civil imediatamente se mobilizou, a ministra Rosa, quem tocou a ação direta de inconstitucionalidade, pediu um plenário virtual em 24 horas, quando você pede plenário virtual, porque você vai suspender a norma, e o presidente do Senado devolveu a medida provisória. Ou seja, as instituições reagiram imediatamente e com grande vigor contra o que elas consideraram um atentado à democracia. Porque, como eu disse, o que que legitima, Clarissa, a liberdade de expressão? Por que que ela é uma liberdade preferencial numa democracia? Primeiro, porque ela é uma expressão da dignidade humana. As pessoas têm o direito de manifestar a sua personalidade, de uma maneira geral. Em segundo lugar, ela é importante para a democracia, para que você tenha a livre circulação de ideias, informações e opiniões. Em terceiro lugar, para o registro da história, para que as novas gerações saibam o que aconteceu de verdade. Esses são três fatores, digamos assim, que justificam um tratamento preferencial para a liberdade de expressão. A mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias sem fundamento, elas afrontam os três fundamentos que justificam a liberdade de expressão. E, portanto, nós temos que enfrentar o ódio e a mentira deliberada para proteger a liberdade de expressão. Numa democracia, a verdade não tem dono. Nós somos aqui cinco pessoas que temos visões diferentes do mundo. O que nos une são os valores que estão na Constituição. A gente tem que respeitar aquilo, senão você não tem um tecido social mínimo. Mas, numa democracia, a verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada tem. E essa a gente tem que enfrentar, porque ela compromete a minha liberdade de expressão, a minha liberdade, meu direito de ser informado adequadamente, ainda que de maneira plural. O que as fake news, o que o ódio, o que o extremismo fascista... O extremismo pode ser de um lado ou de outro, mas, nesse momento, o extremismo é fascista. O que eles criam é um mundo em que você não diverge apenas quanto às suas opiniões, o que faz parte da democracia. Eles desvirtuam os fatos e criam esse universo dos fatos alternativos ou da pós-verdade, que é uma maneira de você desestabilizar a democracia. Porque os fatos têm que ser objetivos. teriam 100 mil pessoas no determinado lugar. Você disser que tinha um milhão e meio, isso não é um fato alternativo, isso é uma mentira. Então, a gente tem que trabalhar, as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. E as milícias digitais, elas tentam criar uma realidade paralela para poder difundir as teorias conspiratórias que geram medo para eles poderem oferecer a solução autoritária.